Não é sobre lavar a sujeira na sua pele, mas uma certa purificação em um nível mais profundo acontece. Alinhado com suas orelhas, aqui neste ponto, você coloca um pouco de água fria. Uma vez que a sua estrutura celular é recarregada com energia, ela permanecerá jovem por muito, muito tempo. Na maioria das línguas indianas, no uso popular, a palavra Hatha significa ser irredutível. Essa é uma qualidade que você precisará. Seu corpo diz, chega, já basta. Mas você é irredutível. Isso é Hatha Yoga. A sua mente diz, eu desisto, não posso mais fazer isso. Mas você é irredutível, você simplesmente faz. Portanto, Hatha Yoga é sobre criar um corpo que não será um obstáculo na vida da pessoa. Ele se tornará um passo adiante, mas não um obstáculo, não um bloqueio no progresso de uma pessoa, desabrochando em sua possibilidade suprema. Então, dicas simples. Eu não sou conhecido por dar dicas. Que má reputação eu tenho. Mas dicas simples. Na cultura iógica, um chuveiro, não existia chuveiro. Banho sempre significava mergulhar no rio. Eles sempre iam para o rio, mergulhavam, saíam e pronto. Se você fizer isso, seus músculos serão bons. Então, uma maneira alternativa de fazer isso é, normalmente, nas nossas casas, o balde que nós usamos para despejar água é desse tamanho. Tem pelo menos quatro litros de água. Se você fizer isso, o corpo todo, ou seja, sempre, eu quero dizer, eu não insistirei nisso para as senhoras, seus penteados e tudo mais. Mas sempre um banho significa que o primeiro balde de água é na sua cabeça. Sempre. Colocar água fria no seu corpo irá transferir o calor para o seu cérebro muito rapidamente. Isso não deve acontecer. Então, é por isso que aqueles que não querem molhar o cabelo, ao menos deveriam pegar um pouco de água fria e colocar... Você sabe, tem um ponto aqui alinhado com suas orelhas. Aqui neste ponto, você coloca um pouco de água fria. Imediatamente, você verá um certo resfriamento acontecer na região da cabeça. Depois disso, você pode tomar banho só com o corpo. Mas fora isso, você sempre... O primeiro balde de água é sobre sua cabeça, não em seu corpo. Portanto, o que você faz é... Você enche o balde e... Essa é a melhor maneira de fazer isso pela manhã. O corpo deve ficar imerso na água, de modo que você esteja tentando criar a simulação de um mergulho no rio. Ok? Ao mesmo tempo, todo o corpo deve estar... Pelo menos a pele deve ser coberta de água ao mesmo tempo. Não aqui, 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 ali, 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 sabe? Se você derramar água, o corpo todo, o corpo deve achar que você está dando um mergulho. Então, se você despejar assim, haverá um certo resfriamento no sistema e os músculos se tornarão muito flexíveis. O chuveiro pode fazer isso com você. Se o chuveiro for forte o bastante, ou pelo menos se o volume de água for bom o suficiente, o chuveiro pode facilmente fazer isso. É sempre melhor usar água que seja ligeiramente mais fria do que a temperatura do ambiente. Basta um certo volume de água fluir sobre você ou estar imerso em uma água mais fria que a temperatura ambiente. Porque, se isso acontecer, uma coisa que acontece na superfície é que as células, as células epiteliais se contrairão. Quando elas se contraem, elas abrem todos os poros. Os poros entre as células se abrirão. As próprias células têm poros. Nós não queremos que estes se abram. Eles abrirão se você os colocar em água morna. Se você mergulhar seu corpo em uma banheira de água quente, as células se abrirão e absorverão a água. Isso nem sempre é uma coisa boa de se fazer. Você coloca o corpo em água fria, as células se contrairão. Os espaços intermediários se abrirão. E isso é importante para praticar yoga. Porque nós queremos que a estrutura celular do corpo seja recarregada com uma dimensão diferente de energia. Se as células se contraem e permitem espaço, e daí você pratica seu yoga, então, a estrutura celular do corpo é recarregada. O motivo pelo qual uma pessoa parece estar muito mais viva do que a outra é essencialmente por causa disso. E, uma vez que sua estrutura celular está recarregada com energia, ela permanecerá jovem por muito, muito tempo. Enquanto as pessoas estão pensando por que o velhote ainda não está morto, você continua se sentindo como se tivesse 25 anos. Hata Yoga é uma forma de frustrar o mundo também. Portanto, água que seja mais fria do que a temperatura ambiente. Na Índia, no sul da Índia, pelo menos isso não chega a ser um problema, a água está sempre nessa temperatura, o lugar ideal. Mas se vocês estiverem em um país mais frio, se vocês estiverem em um clima temperado, a água pode ser fria demais. Isso não é bom. A água deve estar, digamos, entre 5 a 8 graus centígrados abaixo da temperatura ambiente. Não mais que isso. Portanto, se você tem tendência de pegar resfriado, inicialmente, nas duas primeiras semanas, você coloca uma colher de óleo de eucalipto na água, água fria, e despeja isso sobre você. Você verá que seu resfriado vai desaparecer, não por causa do óleo de eucalipto, somente por causa da água fria. Se você tiver uma infecção e outras coisas em que o excesso de muco está sendo gerado, isso precisa ser tratado de forma diferente. Mas, como eu disse, a água deve estar apenas entre 5 a 8 graus abaixo da temperatura ambiente, não uma água excessivamente fria, não. Se existe qualquer tipo de interação, qualquer tipo de encontro e mistura, do tipo que for, se você ficar na multidão por muito tempo, quando for para casa, a primeira coisa é tomar banho. Você precisa fazer isso. Se for preciso tomar 3, 4, 5 banhos em um dia, não importa. Para um sádaka, é bom tomar banho várias vezes ao dia. Você não deve exagerar, mas... Tinham momentos em que eu costumava tomar banho no mínimo de 5 a 7 vezes por dia. Agora caiu para talvez 2 definitivamente, às vezes 3. 2 é uma obrigação para você. Mais é melhor. Se qualquer tipo de contato físico acontece com alguém por um período de mais de, digamos, 6 minutos, se você estiver segurando a mão de alguém, antes de fazer yoga, o melhor é que você tome um banho. Isso não é uma questão de limpeza. Nós não estamos tentando limpar o corpo. Esse não é o objetivo. Não é porque alguém é impuro que você esteja tentando limpar seu corpo. Yoga é uma maneira de organizar suas energias em um indivíduo. Então, se algum tipo de transação acontecer demais, se eu chegar e sentar em um programa, eu não estou sequer tocando fisicamente em ninguém, se eu sentar em um programa por 2 ou 3 horas, a primeira coisa é tomar um banho, porque apenas a interação cria uma certa quantidade de... a integridade de sua energia fica um pouco frouxa. Portanto, a qualquer hora. A primeira coisa, quando você vai para casa, é tomar um banho. Banho não quer dizer necessariamente sabonete, shampoo, isso, aquilo, um balde cheio de água. Apenas água escorrendo, isso purifica. Como a água purifica sem lavar e esfregar? Não é bem assim. Você sabe, em reatores nucleares, eles usam certos metais, particularmente metais como o titânio e até a platina e algumas outras coisas. Se eles querem purificar esses metais, eles querem metais na forma mais pura. No processo normal de laboratório, eles só podem purificá-los até um certo ponto. Para além disso, eles não são capazes de purificar. Então, o que eles fazem é, você faz uma haste deste metal e faz outro anel, simplesmente mover para cima e para baixo, sem tocar. Basta fazer isso. Você verá que os metais serão purificados. Então, 72% do seu corpo é água. Basta você jogar água sobre ele e ocorre uma certa purificação. Não se trata de lavar a sujeira da sua pele, que de qualquer forma está lá. Isso é uma coisa diferente. Mas uma certa purificação em um nível mais profundo acontece, simplesmente permitindo que a água escorra sobre você. Você já viu? Suponha que em um determinado dia você esteja muito tenso. Quando você vai e fica embaixo do chuveiro, você não quer sair. Você só quer ficar lá por um tempo. Aqueles três ou cinco minutos embaixo do chuveiro não resolveram nenhum problema em sua vida, mas quando você sai, parece que se foi. É como se você tivesse acabado de nascer. Você já notou isso? Você sente que tudo se foi? Porque tudo o que está acontecendo é. Em grande parte, dois terços disso é água. Se apenas a água fluir sobre este, certas coisas mudarão. E aí E aí E aí Obrigado.